Bom dia, lindezas! Conforme eu também fiz com a outra caixa que chegou, que foi da Eudora, acabaram de chegar duas caixas da Natura, do meu kit inicial e mais pedido. Essa aqui foi a bolsa, que fazia parte do kit, tá? Ela é assim, laranja, da coordenatura, bem bonita, bem espaçosa também. Também vieram a nota, né? Nota fiscal, com todos os produtos pedidos. Aí veio. O óleo Seve, da Natura, que é pedido de cliente. Junto com o óleo, nesse ciclo, eu tava em promoção, ganhava seu refil. Também faz parte do produto do cliente. Vieram. Eu pedi duas caixas desse sabonete de frutas vermelhas. Vem com cinco sabonetes, dentro de cada caixa, pra estoque. Então, uma, duas. Veio também esse comunicado do Trilhas, que depois eu vou ler do que se trata. Veio duas bases, médio um. Não sei porquê, não sei se eu pedi errado, porque eu lembro que eu pedi uma só. Mas, tá aqui. Uma dela, acho que, é, eu pedi duas, porque uma é pedido de cliente e a outra é pra mim. Veio também esse, essa máscara de cílios. Também é pra mim. Veio também esse corretivo, que também é pra mim. Aí, vieram várias amostrinhas de perfume. Do Kayak Pulso. Do Biografia. Do Iliar. Também aqui do Iliar. Vieram também essas amostrinhas do hidratante. Esse é de ameixa e flor de cerejeira. Aí, isso aqui veio nessa caixa. Aí, nessa outra caixa. Veio aquele creme de mãos, de castanha. Que é pra estoque. Veio a revista Minha Natura. Veio.